Olá, eu sou atleta paraolímpico, meu nome é André Meneghetti e o esporte que me motiva é a natação. O esporte, ele entrou na minha vida quando eu tinha 18 anos, ele veio com um processo de reabilitação. Essa reabilitação, ela aconteceu no Centro Cultural Luiz Braille, conjuntamente com o professor Luiz Marcelo, que foi quem me apresentou esporte, quem me ensinou a nadar. Eu tenho uma carreira dedicada ao esporte paraolímpico, são 18 anos de competição, de piscina, de treinamento. Eu já participei de 5 mundiais, 5 pan-americanos, 1 Copa do Mundo e o meu melhor momento, que foi em 2004, nas Paralimpíadas de Atenas. Eu posso dizer que tudo que eu tenho hoje, tudo que eu conquistei foi através do esporte. Posso dizer que a minha vida antes do esporte era outra, e depois do esporte ela mudou completamente. Então eu posso dizer que o esporte não é só uma ferramenta social, mas uma grande ferramenta de inclusão. Em janeiro e fevereiro, venha praticar o esporte que te move, ou conhecer novas modalidades no Sesc Verão 2016. Música 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 Música